E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o fechamento do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Renata. E para o companheiro boiadeiro que está sentado aí na frente da televisão, coendo o cantinho dos dedos de ansiedade para saber logo como é que foi a evolução da cotação e adquirir conhecimento do andamento do mercado, pode ficar desansiado porque o carretão continuou embalado no rumo de subida do estradão. A explicação é que, apesar de ser segunda-feira, que normalmente é um dos dias mais parados da semana, a nossa praça boiadeira está sendo fortemente empurrada no rumo de morro acima pela perfeita conjuminação entre a oferta de gado apertado, extremamente apertada no país inteiro, com a demanda, tanto aqui no nosso terreiro quanto na parte lá do comprador estrangeiro. Bom, a respeito da carestia de mercadoria, conforme a gente já falou aqui mais do que uma vez, a situação só deve ter alguma aliviação, talvez a partir do meado do próximo mês, né? Que é quando começam a ser comercializadas as derradeiras boiadas fechadas aí na parte final dessa temporada atual do confinamento. A questão agora é saber de quanto vai ser esse aumento da oferta. E pelo andar da carruagem, pelo jeito que o vento está batendo no oito, não deve ser assim grande coisa e ninguém deve esperar aí uma verdadeira revolução no mercado, não. Bom, atravessando então a tronqueira e passando para o lado do consumo, com o calendário estando aí no período de pagamento do salário ao trabalhador brasileiro, que continua empregado, no comércio varejista a freguesia reapareceu e já ajudou o açougueiro a recuperar a sua alegria. Além disso, a comemoração do Dia dos Pais, mesmo no meio da pandemia, e a continuação do pagamento do auxílio emergencial para quem ficou sem renda por causa da crise na economia, também tem sido de grande valia, de grande serventia, para não deixar o valor da rouba escorregar. E para completar essa conjuminação autista, repare bem o amigo pecuarista que no setor exportador, o mês passado foi o melhor até agora neste ano atual e também foi o melhor julho de toda a história desde que o Brasil vendeu lá para fora a primeira tonelada de carne bovina. Juntando tudo, o resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas elas o preço subiu. E para fazer a recitação desta relação, eu peço novamente a participação preciosa da companheira Renata Afonso. A lista das arribadas foi puxada por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com a vaca indo para R$ 214,50 a prazo e já descontada a parte do Fundo Rural. No norte do estado, o preço do macho aumentou para R$ 225,50. No sul mineiro, a alta foi geral, com o boi a R$ 220,50 e a vaca a R$ 211. Em Goiânia, capital de Goiás, o macho subiu para R$ 216,50 e a fêmea para R$ 209. Na região sul do estado, o boi sai por R$ 214,50 e a vaca também por R$ 209. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul e também em Dourados, o novo preço do macho é de R$ 214,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi pulou para R$ 205 e a vaca para R$ 197. No sudoeste matogrossense, o macho arredondou para R$ 200. No sudeste do estado, o caso foi de alta só para a vaca, que vale agora R$ 193. No oeste do Maranhão, a fêmea está cotada em R$ 197. No sul da Bahia, o boi aumentou para R$ 226,50. No oeste baiano, a fêmea sai por R$ 218,50. Em Redenção, no Pará, subiu tudo, com o boi indo para R$ 213 e a vaca para R$ 206. No sul do Tocantins, o macho sai por R$ 215,50 e a fêmea para R$ 206. No sudeste de Rondônia, a cotação da vaca pulou para R$ 192. No Acre, o macho aumentou para R$ 187 e a fêmea para R$ 178,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50.